O processo social contra uma jornalista gerou muitas críticas. Bolsonaro se baseou em informações publicadas originalmente num site francês, mas o próprio site disse hoje que as informações são falsas. O presidente Jair Bolsonaro fez o comentário em uma rede social. Escreveu, Constanza Rezende, de um estado de São Paulo, diz querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha de Chico Otávio, profissional do Globo. Querem derrubar o governo com chantagens, desinformações e vazamentos. O presidente se baseou em uma publicação de um site de apoiadores dele. Bolsonaro republicou uma gravação postada no site que mostra a interpretação distorcida de uma resposta em inglês da repórter durante uma conversa com um suposto estudante interessado em fazer um estudo comparativo entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Antes da postagem do presidente, o jornal Estado de São Paulo já havia publicado um esclarecimento dizendo que o site citado por Bolsonaro distorceu o conteúdo da entrevista da repórter. O jornal informou que Constanza não fala em intenção de arruinar o governo ou o presidente. A conversa em inglês tem frases truncadas e com pausas. Em determinado momento, a repórter avalia que o caso pode comprometer e está arruinando Bolsonaro, mas não relaciona seu trabalho a nenhuma intenção nesse sentido. O conteúdo desse áudio havia sido divulgado no começo de março do blog do jornalista que atua na França, Jawad Halid. O jornal Estado de São Paulo esclareceu também que a repórter Constanza Rezende não deu entrevista e nem conversou com o jornalista francês. O Estado de São Paulo afirmou ainda que o site brasileiro falsamente atribui à repórter a publicação da primeira reportagem sobre as investigações do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras sobre a movimentação atípica nas contas do ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Um relatório do COAF apontou no fim do ano passado transferências atípicas feitas por Fabrício Queiroz. Ele movimentou R$ 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Queiroz foi assessor na Assembleia Legislativa do Rio de Flávio Bolsonaro, filho do presidente e hoje senador pelo PSL. Outro relatório do COAF apontou transações bancárias suspeitas na conta de Flávio, entre junho e julho de 2017. O relatório detalhou 48 depósitos em dinheiro no valor de R$ 2 mil cada um na conta de Flávio Bolsonaro. Segundo o blog do jornalista Rubem Berta, Fernanda Salles Andrade, que assina o texto do site compartilhado por Bolsonaro, tem cargo em gabinete do deputado estadual de Minas, Bruno Engler, do PSL. O Jornal Nacional também confirmou essas informações. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o site dos apoiadores de Bolsonaro voltou a atacar a jornalista utilizando-se de conteúdo falso. Publicou duas mensagens retiradas de um perfil que não era da repórter. No fim da tarde, o site francês MediaParte, que hospeda o blog de Jawad Halid, afirmou que se solidariza com a jornalista vítima de ameaças e afirma que as informações publicadas no MediaParte, que serviram de base para o tweet do presidente Jair Bolsonaro, são falsas. Disse ainda que o artigo é de responsabilidade de Jawad Halid e o blog é independente da redação do jornal. Em nota, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e a Ordem dos Advogados do Brasil afirmaram que o presidente Jair Bolsonaro faz um novo ataque público à imprensa, desta vez valendo-se de informações falsas. Isso mostra não apenas descompromisso com a veracidade dos fatos, o que em si já seria grave, mas também o uso de sua posição de poder para tentar intimidar veículos de mídia e jornalistas, uma atitude incompatível com seu discurso de defesa da liberdade de expressão. A Associação Brasileira de Edições de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais afirmam que lamentam que o presidente da República reproduza pelas redes sociais informações deturpadas e deliberadamente distorcidas, com o sentido de intimidar a jornalista e a liberdade de expressão. A Berte, a NER e a NJ destacaram que os ataques à repórter têm o objetivo de desqualificar o trabalho jornalístico, fundamental para os cidadãos e a própria democracia, e que a tentativa de produzir na imprensa a imagem inimiga ignora o papel jornalístico independente de acompanhar e fiscalizar os atos das autoridades públicas. Especialistas afirmam que a disseminação de informações...